Aqui, mostrando pra vocês algumas casas aqui, mais da periferia, eu não sei se vai dar pra ver legal, tem umas casas muito bonitas realmente, mas eu acho que fica difícil de ver que tem muita vegetação na frente. O caminho é esse, esse aqui é o ônibus 6. Essa aqui é uma rota já mais residencial, tem casas grandes, todas as casas são bastante baixas, muro praticamente não existe, e casa também não, tem muita vegetação. Aqui, aqui dá pra ver melhor, as casas aqui são tipicamente assim. Bem cara de norte americano mesmo, aquela coisa que você vem filmando. Tinha uma muito bonita que eu não consegui mais achar. Então é isso.